A história adiante dos nossos olhos, fazendo pulsar forte os nossos corações. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Morumbi. A autorizar. Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. Começa o jogo dando mostras de que pode se apresentar para o jogo. De novo, vai fazer. Caiu um pouquinho, né? O jogo começou movimentado. Agora já é um jogo de um pouco mais de marcação, sem chances criadas e desperdiçadas. Desarmou. Foi limpo. O Suárez está se mandando pela esquerda. Tira mais uma. Toca no moleque. São Paulo tentando incrementar o jogo no comecinho. Aí tenta o passe mais à frente. Boa bola em profundidade. Ah, fala sério. Bateu! Defendeu! Espetacular o goleiro. Grande defesa do goleiro. Faz aquela pressão. Posta tudo na bola aérea. Controla o jogo no campo de ataque. Né? Você vê que tem posição, joga no campo de ataque. Olha para os lados. Está desmarcado. É escanteio. Vai lá para a cobrança. Preparado para fazer a cobrança. Lá vem cobrança ali, escanteio. Lá vem cobrança ali, escanteio. Souza. Luzito Soares faz o levantamento. E o zagueiro... Foi bem. Bateu para o gol! E... Rafinha roubada de bola. O Luciano recebe. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Aí tenta o passe mais à frente. Aí tenta o passe mais à frente. Fé no pé! Eu quero! É gritar! Gol! Um chute de rara felicidade! Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E acertou um chute de rara felicidade. E acertou um chute de raríssima felicidade. Eu quero! É gritar! Gol! Um chute de rara felicidade! Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E acertou um chute de raríssima felicidade! Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. Que mostra exatamente o que era partido até aqui. Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater naquele canto. Já tem a vantagem no placar e vai se fechar. Dá um chutão para o ataque. O torcedor não gosta. Tenta chegar ao fundo. Tentou a bola em profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, esperando o cruzamento. Caleri. Vai fazer! Bateu para o gol! Eu quero! É gritar! Gol! E o bota para o fundo da rede! O artilheiro do time! Manda para o fundo da rede! Fala com uma vantagem considerável! Fala com uma vantagem considerável! Fala com uma vantagem considerável! Vai botar sangue novo! Provavelmente na mesma função, Caleri. Vai sair! Que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. É, e aí eu tenho uma substituição ousada e boa. Que se vai surtir efeito ou não, são outros quentes. Faz o gol! O circo agora vai se ajeitando na poltrona, na cadeira, no puff. Em tudo que tem direito, no cantinho da sala. Vai chegando, vai se juntando na espé... Momento, hein? Que apita! Fim de papo no primeiro tempo! É, meus amigos! Falta a metade! Você que se liga na Globo! Quero, quero! Quase que deu a lixa aqui, você viu? Que legal, o somzão do quero-quero, a captação do áudio com o estádio vazio. Tô aqui com o Carcaio. Que noite, rapaz! Que noite! Fortes emoções! A gente já tinha falado. Fortes emoções! Se segure aí! Júnior, 2 a 0 no primeiro tempo. O placar retrata a superioridade que a gente até destacou aqui, que não é tão assim grande, mas ele tá legal, tá de bom tamanho. Mas as oportunidades que soube aproveitar quando elas apareceram, né, Luiz? Olha, o Torino, a bola rolando, está valendo o segundo tempo. O torcedor reage. Já tomou metade da cerveja, tá tudo certo! Agora vai ficando com a bola. Tentou a bola em profundidade. Tentou a bola em profundidade. Para o João Pedro. O Luciano dá um chutão lá para o ataque. E tome contra-ataque! Rolou! Boa bola! O jogo vai ganhando contornos dramáticos. É jogo duro, senhoras e senhores! Rolou. Sei não, hein. Está jogando muito. Vai fazer. Na cara do gol. Rodrigues. Toca ele. Cabeça. É, tem dia que a fase está estranha, né. Será que era melhor cruzar? Será que ele fez o certo? Você vai revendo o lance aí. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sadia. Agora com 30% menos sódio. Se movimenta. Tentou a bola em profundidade. Ah, fala sério. Eles estão querendo jogar muito bonito, entrar com a bola dentro do gol. O gol conta do mesmo jeito. O que importa é a bola entrar. E se não chutar, ela não entra. Está parado o jogo e marcada a falta. Errou o chute, na verdade. É isso. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Um chutão para o ataque. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Brama zero. Zero de algo. Tudo de Brama. Então vai trabalhando, dominando. Tentou a jogada. Bateu. Grande defesa. Lance cara a cara. Ele teve frieza. Esperou a definição. E foi muito bem para pegar aquela bola. Grande defesa do goleiro. Faz aquela pressão. Posta tudo na bola aérea. Controla o jogo no campo de ataque. Você vê que tem posição. Joga no campo de ataque. O jogo é corrido demais. Recebe. Milhões de corações de torcedores apaixonados, espalhados por todo o Brasil. No goleiro. Um bicão lá para frente. Opa. Escorregando. Os campos são muito molhados hoje em dia. Fez o passe lá na direita. Ah, fala sério. Faz o corte. Rafinha. Vai para a jogada individual. Rafinha. Toca no moleque. Entre dois. Girou bonito. Vai se mandando. Bateu. Grande defesa. Defesaça. Grande defesa do goleiro. Faz aquela pressão. Posta tudo na bola aérea. Controla o jogo no campo de ataque. Você vê que tem posição. Joga no campo de ataque. Rafinha. Dá um chutão lá para o ataque. Bonito o lance. Dá um chutão lá para frente. Aí tenta o passe mais à frente. Luciano. Trapita. Fim de papo. Que está aí na tela da Globo para você. Para o craque do jogo. Um vencedor na sua tela. Que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. Aí está ele. O herói da noite, né gente? Uma grande vitória. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília.